Prepare-se para 2020, será um ano incrível para você e a todos que estiverem preparados. Todo o poder de um grupo vem de uma egrégora que se forma e ela coloca você em um fluxo, ajudando a entrar em um fluxo universal, que abre os seus caminhos de uma forma incrível. Aqui é o lugar onde predomina a sensação de bem-estar e tranquilidade, onde a natureza é preservada em toda essa beleza. Localizado bem no município de Viamão, próximo à reserva ambiental do Parque Estadual Itapuã, é a combinação da bela paisagem natural com espaços multifuncionais, onde constitui em um cenário ideal para a Conexão Gaia. O maior e melhor encontro de espiritualistas e terapeutas do Brasil. Para pessoas que buscam bem-estar, conexão com a natureza em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. Um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, meditação, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar. E muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você. Coisas incríveis acontecerão aqui. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Namastê.